E como foi a análise política desse plano lançado nessa segunda-feira pelo governo sobre esse programa, os parlamentares da oposição reclamaram da medida e declararam que nunca foram procurados pelo Ministério da Justiça para discutir ações de segurança nos estados. Confira a reportagem de Janaína Camelo. No Congresso, o programa anunciado por Flávio Dino no combate ao crime organizado foi recebido com críticas pela oposição. Parlamentares contrários ao governo alegam que a lista de propostas prometida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública não aparenta ser efetiva. Mas sim uma reação ao fato de que pegou mal o governo federal ter reduzido do orçamento do ano que vem recursos voltados às ações de enfrentamento à criminalidade e políticas públicas na segurança. Uma redução de 31% em relação ao orçamento deste ano. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara já aprovou requerimento para ouvir o ministro, ainda sem data marcada. Além disso, o programa anunciado ocorre diante da violência que assola o estado da Bahia e a crise de segurança do Rio de Janeiro. Para o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, o programa anunciado serve para blindar o governo Lula de uma suposta impopularidade na área de segurança pública. O governo Lula cortou 700 milhões de reais do combate ao crime organizado em relação ao orçamento deste ano para o ano que vem. Então, para criar uma cortina de fumaça, confundir as pessoas, enganar as pessoas e fazer parecer que o governo federal quer combater o crime organizado, o ministro Flávio Dino cria esse teatro, essa pirotecnia, para fingir que há algum tipo de combate ao crime organizado. Flávio Dino é pressionado também pela própria base aliada sobre a falta de uma marca no governo Lula na área de segurança pública. Já os mais radicais da oposição dizem que o ministro não tem credibilidade nem currículo para apresentar nenhum programa e que até o momento não disse a que veio. Durante o anúncio, o Dino também enviou uma carta ao presidente da Câmara, Arthur Lira, pedindo apoio a propostas de segurança pública em trâmite na casa. Os deputados que fazem parte da bancada de segurança reclamaram da atitude, alegando que nunca foram procurados pelo ministro da Justiça para tratar de medidas da área.